E no vídeo de hoje você vai acompanhar... Feliz de estar entregando a Estrada do Polete, feliz de estar entregando o CDP. A gente está inaugurando os 10 quilômetros de adutora. Significa que todo mundo vai ter sua água tratada na torneira. Será que a gente tem a quinta maior região metropolitana do planeta? E esses prefeitos que estão aqui representam quase 22 milhões de habitantes. A gente está falando de 51% do nosso produto interno. Da ideia, da dimensão e da responsabilidade que esse conselho metropolitano terá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarciso de Freitas estará fazendo aqui pelo nosso estado de São Paulo. E se você acha que o meu trabalho é relevante para você, seja o nosso patrocinador. Faça uma contribuição através da nossa chave Pix, que está aqui no cantinho, que é o nosso e-mail, que é marciorribeirovlog.gmail.com ou o nosso telefone que está aqui. Beleza, pessoal? Qualquer valor vai ajudar muito mesmo o meu trabalho. Se nós não estivéssemos precisando, pessoal, eu não estaria pedindo aqui para você. Se você pode, faça sua contribuição. Fechou? Bom, e começando a nossa primeira atualização. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social, inaugurou o Espaço Prevenir, lá na cidade de São José do Rio Preto. É um espaço onde recebe famílias de dependentes químicos e também voltado para aqueles que já terminaram ou estão em fase final de tratamento. A Secretaria do Desenvolvimento Social inaugura a nova unidade do Espaço Prevenir, que é um equipamento da atual gestão e é voltado para as famílias de dependentes químicos e para aqueles que completaram ou estão em fase final de tratamento. O funcionamento é de terça a sábado, das 10 horas às 20 e umas, com capacidade para atender até 50 famílias por mês. E no dia 12, a cidade de Aguaí recebeu o nosso governador Tarcísio Gomes de Freitas para a inauguração do novo posto do Corpo de Bombeiro e também a nova obra de inauguração de captação de água do rio Jaguari Mirim. Desenvolvimento e crescimento para o interior do estado. No último sábado, dia 12, os moradores da cidade de Aguaí foram beneficiados com obras de pavimentação, saneamento e segurança. O novo sistema de captação de água do rio Jaguari Mirim da Sabesp tem 11 quilômetros de extensão e foi concluída após o investimento de R$ 8,4 milhões. Já a nova unidade do Corpo de Bombeiros terá investimento anual de R$ 965 mil por parte do governo do estado e de R$ 317 mil por parte da prefeitura. Feliz de estar entregando a estrada do Polete, Feliz de estar entregando o CDP. A gente está inaugurando os 10 quilômetros de adutora. Significa que todo mundo vai ter sua água tratada na torneira. Significa que não vai ter mais esse problema de chegar no final do dia e não ter água para fazer comida. A água está chegando. Água é vida. Água é saúde. Se a gente somar isso tudo, a gente está falando só aqui em Águaí de quase R$ 80 milhões de investimento. Isso é importante porque significa emprego. Porque atrás de toda entrega dessa, teve uma atividade de construção, teve um carpinteiro, teve um pedreiro, teve um operador de máquina, teve gente trabalhando. É o que o governo do estado vem fazendo em cada município, em cada região, entregando. E o serviço público é para isso. Servir e deixar legado. E se você chegou até aqui, é sinal de que realmente está gostando do nosso vídeo. Então já peço a você que se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta e compartilha. E se você pode ser o meu patrocinador, faça a sua contribuição. Fechou, pessoal? Bom, o governo de São Paulo não consegue fazer nada no estado sem a ajuda das cidades, correto? Pensando nisso, o governo de São Paulo voltou com o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que reúne 39 mil pessoas e no dia 14 aconteceu a reunião dos 39 prefeitos com o nosso governador. A participação dos municípios é fundamental para que as ações do nosso governo cheguem até a ponta, a quem realmente precisa. Para promover e reforçar essa cooperação entre os municípios, São Paulo volta a contar agora com o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que reúne 39 cidades. São 39 prefeitos que trabalharão lado a lado para uma política pública efetiva, ampliando a atenção em áreas como saúde, habitação, transporte e mobilidade urbana. Pensar que a gente tem a quinta maior região metropolitana do planeta e esses prefeitos que estão aqui representam quase 22 milhões de habitantes. A gente está falando de 51% do nosso produto interno da ideia, da dimensão e da responsabilidade que esse Conselho Metropolitano terá. Uma região rica, uma região apta, por exemplo, para logística, uma região apta para o desenvolvimento de atividades, de tecnologia, para a inovação. A gente tem toda a condição de criar muitos empregos, empregos de qualidade, superar toda a questão da desigualdade regional e ter aí uma forte geração de oportunidade. Para que a gente possa tratar das questões de desenvolvimento econômico, tenho certeza que o governo vai ser um governo municipalista de verdade. Vamos discutir com uma preocupação de todos a regionalização de saúde, a integração no campo da segurança pública, a integração da mobilidade urbana e é fundamental que os projetos de mobilidade saiam de São Paulo e alcancem a nossa região metropolitana e, obviamente, a questão da habitação vai ser uma prioridade dentro do nosso governo. Então, estou muito feliz com a reunião de hoje do Conselho da Região Metropolitana de São Paulo. Largamos com pé direito, temos muito trabalho pela frente, eu tenho certeza que, pelo que a gente já viu, há muito entusiasmo, muita vontade de fazer a diferença. Não falta desafio. Agora, se trabalharmos de forma integrada, vamos viabilizar investimento e vamos viabilizar esperança para essas pessoas que precisam de nós. E para fecharmos esse vídeo aqui com chave de ouro, pessoal, a polícia de São Paulo acaba de prender um homem com quilos e quilos de drogas que iria abastecer a Cracolândia de São Paulo. Olha só a quantidade. Mais uma vitória da polícia contra o tráfico de drogas no centro da capital. Um homem foi preso em Guarulhos com drogas que seria distribuída na região da Cracolândia. Parabéns aí aos policiais envolvidos nessa grande apreensão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta e compartilha. Beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Marcos Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa nação. Tchau.